Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o tutorial de maquiagem outono e inverno Tema esse que eu tenho recebido algumas mensagens Principalmente por algumas meninas que querem que eu me jogue nas cores Então eu trouxe pra vocês uma maquiagem um pouquinho mais quente do que eu costumo fazer normalmente Que como vocês sabem, eu gosto de maquiagem um pouco mais neutra, coringa, básica Lembrando que é apenas uma sugestão Se você quiser usar um pouco mais, se você quiser se jogar mais nas cores Ou intensificar mais, fica a critério, fica a vontade Mas como eu disse, é apenas uma sugestão pra quem quer sair um pouco do básico Usar um tom um pouquinho mais quente nessa época do ano Seja pra você ir pra uma festa, pra você sair pra uma confraternização, reuniões de amigos, enfim Eu vou tentar separar essas sugestões em níveis Então essa daqui é a primeira sugestão, um pouquinho mais intensa E na próxima eu prometo pra vocês usar um pouquinho mais de preto, deixar um pouco mais dramático E eu pensei numa maquiagem que ficasse bem versátil Que dê pra você usar em todas as ocasiões Então vamos lá conferir, espero muito que vocês gostem E depois me contem o que vocês acharam E eu começo a preparação de hoje aplicando o meu hidratante facial Esses dias eu tenho sentido a pele muito seca Eu substituí o Prime pelo hidratante, que na minha opinião serve muito bem na minha pele Em seguida eu vou aplicar a base Mate HD Plus da Paiô Comprei esses dias, tô testando e depois eu conto pra vocês mais detalhes Mas à primeira vista eu já gostei da cobertura A textura dela é um pouquinho mais encorpada Parece até um mousse comparado ao anterior Vou usar o corretivo da palhetinha Light da Ruby Rose com algumas gotinhas do Bio Oil Eu uso o Bio Oil pra dissolver um pouco mais esse corretivo, já que ele é bem seco e bem encorpado Até pra espalhar fica bem melhor Eu uso um pincelzinho com as cerdas sintéticas mais rígidas e espalho fazendo esses pontos de luz que vocês conferiram Espalhando com a esponjinha da Forever 21 e assim o corretivo fica mais leve e uniforme ao mesmo tempo Contorno, vou usar a palheta de contorno Plate & Contorno da Louis Ansi Tô adorando essa palhetinha, gente, tanto pra fazer a pele quanto os olhos Porque realmente ela é muito boa Agora eu vou fazer a sobrancelha, dar uma retocada com esse quarteto para a sobrancelha da Ruby Rose Na sombra eu vou dando uma engrossadinha, uma empinadinha no topo E depois venho com o corretivo só parando pra deixar o desenho mais definido A primeira sombra que vamos usar como base será a MA01 da Vult Vocês já sabem que eu adoro Então eu vou depositando no canto externo, trazendo pra dentro Deixando o côncavo mais marcado até o canto interno Em seguida eu venho com uma sombra meio rosa, meio pêssego Que faz parte da palheta The Secret Palette da Make Me Vou depositando, trazendo pra dentro Assim como eu fiz com a sombra anterior Vou seguindo a mesma linha E aplico também rente raiz dos cílios inferiores Ainda com essa palheta venho com esse marrom É um marrom meio canela, bem bonito, bem opaco Eu vou depositando em cima, vai ser sombra sobre sombra A gente vai seguir a mesma forma de aplicação Também aplicando rente aos cílios inferiores Com essa sombra meio pérola, bem cintilante A gente vai aplicar no canto interno até metade da pálpebra móvel Só pra dar uma iluminada Lápis de bege pra sombra cília da Vult na linha d'água Só pra dar uma abertura no olhar E em seguida venho com a máscara The Last Sensational da Maybelline E vamos de camada Em seguida aplico os cílios postiços All Natural 03 da Kiss New York Vocês sabem também que eu adoro E pra finalizar a pele eu venho com um blush B2 da Ruby Rose Esse blush, gente, é muito amor Eu adoro esse tomzinho E finalizo com o iluminador marmorizado da Natura Dá um glow muito bonito, também é super favorito Batom Agora eu vou aplicar o lápis É o lápis contorno labial da Quindice Berenice Na cor Malvex Malvex? Malvex Em seguida venho com o batom rosa flor Da linha também da Quindice Berenice Confesso pra vocês que não pensei em combinar lábios com olhos Mas eu acho que ficou uma coisa bem similar E eu espero muito que vocês tenham gostado Essa maquiagem que ficou em tons meio rosado Meio vinho, um pouquinho mais quente Uma opção pra outono e inverno Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like aqui pra saber que você gostou Muito obrigada pelo carinho E a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo, fique com Deus Até o próximo Tchau, tchau Tchau